Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Começa nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial do PIS, calendário 2018-2019, para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Em relação ao PASEP, abono destinado a servidores públicos, que é feito pelo Banco do Brasil, o pagamento é para quem tem inscrição de final 3. Os pagamentos se referem ao ano base 2017. Segundo a Caixa, no caso do PIS, os valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano passado. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados sejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais Ano Base 2017.